Bom dia, bom dia galera, Emerson Brasa novamente na área, conforme prometido no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste lá, eu estaria falando desse cavaquinho. Então chegou o momento de eu falar desse cavaquinho aqui, caixa de 9, única peça, esse aqui já está usado, está à venda também, cavaquinho Emerson Brasa, caixa de 9, com retorno de fone de ouvido, beleza galera? E você pode comprar esse cavaquinho, beleza? Lá no meu site, entra lá, se eu não me engano o valor dele é 450 reais a preço de custo, porque está usado, beleza galera? E o retorno de ouvido é esse aqui, esse retorno de ouvido, estou até gaguejando aqui, esse sistema de retorno de ouvido aqui, que você pode estar comprando e estar adaptando no seu cavaquinho, no seu banjo, no seu violão, no seu ukulele, qualquer instrumento de corda, você pode adaptar esse retorno de ouvido aqui, beleza? Só mandar algum luteeiro aí comprar, se algum luteeiro estiver interessado também, é só me dar um toque e a gente vende esse sistema aqui, tem algum sistema pronto já. E aí você adapta ele no seu instrumento, do jeito que você quiser. Nesse caso foi adaptado aqui com a chavinha aqui, né, de retorno de ouvido, você vai colocar o fone de ouvido aqui, tem a entradinha aqui, você vai colocar o fone de ouvido, e você vai escutar o som do cavaquinho para o seu fone de ouvido, beleza? Isso aí serve para você tocar numa escola de samba, por exemplo, que o som da bateria é alta, você coloca o retorno de aqui, você escuta legal. Agora vamos ao som desse cavaquinho, ó. O timbre está meio parecido com o bandolim, e coloquei a corda lá, no lugar da sol. Aí, ó. Cavaquinho com o timbre legal, beleza? Beleza, galera? Entre na minha loja virtual, meu WhatsApp é 11 9472 82488. E o próximo vídeo falarei desse cavaquinho dourado Emerson Brasa, dourado, ó, única peça, hein? Valeu, rapaziada!